ele teria capacidade de fazer o esforço combinada não, não tem não dá, dá o resbolaço eles tem condição de enviar o resbola ali mas do contrário não tem condição não tem condição a grande estratégia do Irã é que ele sabe que o preço do petróleo vai lá em cima o preço do petróleo vai lá em cima, gente é o que eu falei, tem esse caso aqui fragata quase afundou, ela não afundou porque o sistema de combate de combate a avarias dela é muito bom mas teve muito próximo disso, de afundar então não é brincadeira não olha gente, vocês não tem noção do que é uma coisa, uma guerra geralizada essa coisa de top gun aí é muito bonitinha em filme a realidade é outra completamente diferente olha, vou contar um negócio pra vocês tem um documentário no Prime Video sobre o Blue Angels legal pra caramba muito bonito todo o treinamento dos Blue Angels como é que é aquela coisa toda é lindo eles conseguem uma aeronave bonita, uniforme dos caras os caras tudo sarados aquela coisa toda só que vocês tem que olhar que a guerra não é isso a guerra não é fazer acrobacia não é ficar fazendo gracinha você fizer uma gracinha daquela lá é um S-400 da vida de janta então é muito complicado não vi não tive tempo eu trabalho isso é o que acontece esperador eu trabalho com coisa muito muito específica eu trabalho com informação por exemplo quando eu vou estudar guerra eletrônica eu fico a tarde inteira vendo trabalho de guerra eletrônica eu não faço outra coisa eu só vejo aquilo é específico só a tarde inteira vendo a coisa de guerra eletrônica quando é guerra eletrônica é só guerra eletrônica então eu tenho que me interessar pelo assunto se eu não me interessar é difícil quando eu não me interesso quando eu me interessar eu vou lá e vejo tudo outro dia eu vou fazer a pesquisa do resbolado e tudo que tinha do resbolado tudo coisa pra caralho do resbolado mas aí eu tenho que ser assim eu tenho que me interessar se eu não me interessar também não haverá um motor eu não sei gente sinceramente eu não sei não mas tem tem como atingir os porta-aviões tem como atingir os porta-aviões eu estudo eu compro muito livro compro livro leio artigos sai um artigo muito muito bom sobre guerra eletrônica no Velho General falando de todos os sistemas de guerra eletrônica da Rússia a questão toda é que esse sistema Murmansk aí ele tem alcance de 5 mil quilômetros então teoricamente se o Irã tiver esse sistema eles tem condição de jamear até Israel você tem condição de 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 jamear até Israel coisa muito complicada